Olha, uma família de São Paulo procura desesperadamente por um pedreiro de 68 anos que saiu do Piauí no último dia 27 com destino a São Paulo. Ele chegou a desembarcar no aeroporto de Guarulhos, mas até agora ninguém sabe onde ele está. Vamos ver. Peresina, capital do Piauí. Foi de lá que o pedreiro Francisco Cardoso da Silva, de 58 anos, saiu na madrugada da última terça-feira. O destino dele, o aeroporto internacional de Guarulhos, onde nós estamos. Ele veio para São Paulo para encontrar a família, para passar as festas de final de ano. Chegou aqui por volta das 6h15 da manhã. De acordo com a companhia aérea, ele desembarcou no aeroporto. Só que a partir do momento em que ele passou por essa porta, o desembarque doméstico leste, tudo é mistério. Ele não foi mais visto. Quando os familiares chegaram aqui, ele já não estava. E desde então, eles não têm nenhum contato com ele. A Lidiane que está aqui é a filha dele e o Washington é o Gerro, que veio no dia para encontrá-lo aqui. Vocês chegaram um pouco depois do desembarque. Ele chegou aqui por volta das 6h15, você chegou um pouco antes das 7h. Isso, eu dei uma entrada no estacionamento às 6h50, aí cheguei aqui às 7h. Aí eu perguntei para o guarda se o voo de Teresina já tinha chegado. Aí ele me informou que tinha já chegado umas meia hora atrás. Aí eu comecei a guardar aqui, aí eu vi todo mundo saindo, nada de ele sair. Lidiane, quando é que teu marido te contou que não tinha encontrado seu pai aqui? Em que momento que ele te ligou e te falou isso? Foi mais ou menos umas 9h da manhã. Ele já tinha me ligado falando que não estava encontrando ele. Aí eu já deduzi que ele pegou um ônibus, porque aqui tem bastante ônibus aqui fora. Quer dizer, ele não esperou a família, pegou um ônibus e resolveu ir para casa. Vocês moram onde? A gente mora em São Bernardo do Campo. Só que ele não apareceu lá? Não apareceu lá. E aí, daí então, a gente já começou as buscas. Eu já coloquei no Face, já postei, fiz post dele, já pedi para o pessoal compartilhar, meus amigos. E já imprimi cartazes, já fui espalhando cartazes dele por onde eu conheço, onde ele poderia estar andando. E até então, nenhuma notícia. A gente tivemos uma notícia ontem, que ele estaria no hospital de Jabaquara. Então, assim, eu estou pedindo esse apelo para se alguém conhecer ele, para dar notícias. A gente está bem desesperado mesmo em busca dele. E não tem, assim, mais o que fazer. Para a família, o pessoal da companhia aérea confirmou que ele embarcou em Teresina e desembarcou aqui? Desembarcou aqui. Desembarcou. Foi confirmado que ele passou do portão. A informação que a gente teve ontem, que a pessoa que viu ele, a gente mostrou foto, falou que ele estava bem quieto, não falava nada, tomou água, não dava uma palavra. Ele foi visto, então, em frente a esse hospital no Jabaquara, teria comprado uma água e ficou sentado lá? E até então não falou com ninguém, não falou nada com ninguém, não pediu informação. Só pegou, levantou e desceu. E seguiu, ninguém sabe para onde. A Lidiane e o Washington acabaram de conversar com a delegada responsável por esse ponto da Polícia Civil que fica dentro do aeroporto de Guarulhos. Não há imagens que mostram o seu Francisco no dia do desembarque. Eles disseram que as câmeras não captaram em nenhum momento o seu pai aqui, né? Não, em nenhum momento. Só deu, a Alatan só informou que ele desembarcou, desembarcou aqui, às 6h15 da manhã. Essas câmeras todas têm movimento. São câmeras como essa aqui, ó, que dão um giro completo de 360 graus. Então, em algum momento, ela não mostrou o ponto onde o seu Francisco passava. É importante que você de casa agora nos ajude, então, a encontrar o pai da Lidiane. Vocês moravam lá em Heliópolis antes, então ele conhece muita gente ali, né? Ele conhece muita gente em Heliópolis. Bairro mais próximo, Ipiranga, Jabaquara, Conceição, Praça da Árvore. Lá em São Bernardo, vocês moram em que bairro? Vila São Pedro. São Bernardo, Vila São Pedro. Qualquer novidade é válida para a gente. A família está desesperada. Se você puder ajudar, está aparecendo na tela a foto do seu Francisco Cardoso da Silva, de 58 anos. Está aí também, 190, o telefone da Polícia Militar e 181, o Disque Denúncia.